Bom dia meus amiguinhos, logo de manhãzinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje vamos jogar um joguinho mais diferenciado aqui no canal, o Takashi Ninja Vingativo, e vamos logo pra cima de todo mundo aqui. Eu saiba, o jogo não é muito longo e tem uma historinha muito legal, e é difícil para uma carambica, mas vamos que vamos que o papai aqui é mestre em jogos. Dessa vez eu vou estar jogando esse jogo no nosso controle, porque é mais fácil pra nós jogar, e descer a peixeira nos mano. Eu já joguei o tutorial, e já sei como jogar mais ou menos, vocês não vão me ver apanhando aqui. Era aí, eu lembro desse lugar antes da minha batalha, eu não lembro de muita coisa, não sei se eu realmente venci aquela luta. Preciso encontrar o Rei Dojo e pedir a ajuda dele, eu não sinto o meu talisma dentro de mim. Ainda não entendi nada, mas parece que nosso amigo Takashi teve uma luta, e não lembra do que aconteceu, acho que você levou um baita de um soco meu amiguinho. Deixem eu ajeitar esses pagodes doido aqui que não tão dando certo. Da preula, eu passei direto e nem vi a cratera que tem lá embaixo, olha o tamanho desse buraco, meu Jesus, que abismo é esse? Nossa como eu sou um belo de um verdadeiro profissional parcureiro. Será que o chave está aqui dentro de algum desses barril? Então quer dizer que você não morreu, seu cretino? Nunca estive morto, por que está falando isso? Te matei Takashi, e tirei seu talisma de você, impossível você está vivo agora. Por isso que não sinto o meu talisma, você iria matar o Rei Dojo agora que está mais forte, mas eu não vou deixar você sair daqui vivo. O que veremos seu verme fedido. Agora é que vai começar a pancadaria galera, vamos ensinar esse grandão a engolir espada. Bichão anda desfilando, anda direito bailarina do Faustão, parece que está segurando em morroida com a beira do anel. Anu o cara é só fibra, o bro aqui é todo bombado. Minha Nossa Senhora das pernas cabeludas, como é que vou matar esse megazord de si e eu estou quase morrendo? Como é que pode velho, o cara nem está tomando danos de mim, vai tomar suco de uva. Como é que eu faço para esse desgracento morrer, o bicho nem sente nada? Quero ver tu ainda não morrer seu lazarento, vou te deitar na porrada seu viciado em drogas. Olha o bichão ali galera, além de ser burro ainda é cego kkkjj. Sai daqui seu demônio, morre! Alguns momentos depois... Olha! Now the world don't move to the beat of just one drum. Fort Diogo, não mate o Rei Dojo, mate a mim e deixe ele vivo em meu sacrifício. Isso é acerto de contas entre eu e o Dojo, não se meta em nossos problemas. Eu não te matarei por você ser um imortal criado por ele. Você nunca irá morrer enquanto ele ainda estiver vivo, então o próximo será você em quem eu vou exterminar. Protegerei o Rei Dojo com toda a minha vida, não vou deixar você encostar essa lâmina nele. Eu mesmo vou trazer seu fim criatura maldita. Não digas besteiras, vou acabar com essa raça de ninjas escrotos inúteis. Vocês deveriam trabalhar ao meu favor. Um dia eu voltarei com a Tachi, para te matar. Da preula, o bagulho ficou foi louco. Os mano tão tudo pistola da vida. E pra quem não entendeu a história, volta fazendo um resumo aí na descrição do vídeo ou nos comentários. Pra vocês entenderem direitinho a história do jogo. Pelo visto eu não morri de novo, eu tenho mesmo a imortalidade. E tenho que sair desse castelo do Yoko, e concentrar o Rei Dojo e protegê-lo. Rapaziada até que eu tô gostando do jogo, tô achando legal essa história misteriosa do jogo. Tá muito envolvente e empolgante. Preciso pegar o meu talisma de volta do Yoko. Sem ele eu não sou forte o suficiente pra matá-lo. Beleza Maria Tereza, pelo visto vamos ter que dar o vazado daqui sem o nosso talisma. E com certeza não será nada fácil dar o fora daqui. Vamos só nas mães a encoxar o vagabundo. Alma lá galerinha que os bagulho aqui tão tudo errado. Já tem um ali guardando caixão, mas como não sou besta, vou ir pelo outro lado KKKJJ. Vixe galera, tem outro ali guardando caixão. Melhor nós ir só na broderagem que nós fica suave na nave. Oxi gente, tinha um aqui atrás escondido. Peraí amigo, nós pode conversar numa boa sem confusão. Não acredito que eu voltei tudo de novo. Vai tomar suco de uva. O Yoko disse era realmente verdade. O rei Dojumi deu a imortalidade. Ele sabia o que iria acontecer. Sem o meu talisma eu não sou nada. Mas vou fazer isso mudar. E me tornarei um ninja lendário. Bom macho, tu fala demais. Vai dar mó trabalho traduzir esses textos pra português. Tinha esquecido de dizer pra vocês. Que tem como invocar o Dojo por essas estátuas do Buda Orelhudo. E tem como fazer updates e melhor nossas armas e armaduras. Os bagulhos são tudo caro. Eu vou aumentar mesmo só o básico. A próxima vez que eu encontrar outra estátua do Buda Orelhudo. Eu vou gastar todo o meu gel azul. Agora sim nós tá muito boladão. Vamos enfiar esse poder do Goku nesses vermes com catinga de merda. Se liguem no meu Kamehamehado Goku Super Saiyajin 2. Cadê aquele truta que tava aqui querendo me pegar por trás? Seu tarado, ainda vou te meter a minha peixeira. Lá lá galera, tem uma caixa de bombom garoto aqui dentro. Puts glila rapaziada, o vagabundo tava é comendo os chocolate. Tudo aqui dentro escondido kkkjj. Vamos ver se tem como dar mais umas melhoradas aqui no nosso garotão de bengalona. Agora que eu fui descobrir que esse jogo é de mundo aberto. Já tô gostando mais ainda desse jogo. Vem pra cima seu bunda mole, vou te arregaçar na peixeira da seu fedorento. Viram só o meu Kamehamehado Goku, vou acabar com a minha magia todinha fazendo isso. Como é que eu vou subir lá em cima pra me pegar aquele bicho? Não tem nenhum escada por rumo de cá. Venha cá seu infeliz, tu não vai escapar de mim seu saco de cocô. Toma logo um Kamehamehamehame no fígado pra logo ficar esperto seu inseto suvaqueiro. Aqui do lado de fora já tem outra estátua do Buda orelhudo pra mim ficar mais bombado. O ruim é que aqui não vende Danone do bom. Meu Deus do céu Bergui, da onde veio esse grandão? Tá louco mano, eu não vou conseguir derrotar esse negão não mano. Puts grila, o cara tem 3 metros de pênis. Esse bicho é muito forte velho, vai tomar suco de uva. Vou vencer essa luta só quando meu pai voltar pra casa, depois que comprar o cigarro dele. Não é possível mano, eu não quero mais julgar essa porcaria difícil. O bicho já me humilhou 8 vezes em seguida. Agora rapaziada, não tem ninguém aqui. Eu pensei que o velho dojo iria tá aqui esperando nós. Talasqueira, tô vendo que eu ainda não consegui sair desse castelo. Ainda tem mais soldados espalhados por essas bandas. Como é que eu vou sair daqui meu Jesus? Alguém me ajuda pelo amor de Cristo. Olha o que tem ali escondido galerinha. Pensam que escondem algo de mim. Já chegou outro amiguinho pra ajudar a gente a sair daqui. Diz aí mano onde é que tá a saída. Acho que errei o meu fatality. Vamos dar o fora daqui tá ligado meu irmão. Olha a qualidade desses gráficos ultra mega lindos mano. Dá vontade de casar com esse jogo de tão maravilhoso que ele é. Opa opa olha outra estátua de Buda orelhudo aqui. Daqui a pouco nós vamos ficar invencível. De tanto poder que a gente vamos ter nesse jogo. Mano o jogo tá me dando muita coisinha. Acho que daqui a pouco vai vir um chefão top aí pra nós matar. Eu vou tá lascado. Como assim mano? O jogo resolveu ficar bonzinho do nada. E sem motivo algum. Tenho certeza que isso é sinal de que vai dar merda mais tarde. Seguimos achar onde o Rei Dojo tá escondido. Vamos ver se esse velho vai me deixar mais forte. Tatruta. Essa doeu até em mim. Eu tô ficando bom nesse jogo mano. Já já vou conseguir matar esse Lord Yoko. Filho. Nossos ninjas foram derrotados pelos soldados do Lord Yoko. E eu tive que fugir para proteger meu talismã. Que a propósito. Está ficando mais fraco ainda. Fique longe do Lord Yoko e deixe-me resolver isso entre somente nós dois. Sua imortalidade não irá tão longe. Procure ficar mais forte a cada momento. Te amo meu aprendiz guerreiro. Não deixa que os ninjas encontram a extinção da nossa raça vitoriosa. Então meus amigos. Podem esperar que o pau vai rolar. É doido nesse jogo. Pancadaria é o que não vai faltar. E vamos descer o cacete em todo mundo. Pois é né galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu um trabalho para traduzir esses textos. E o jogo é bem longo. E isso deixa bem complicado em editar. Fiz de coração para cada um de vocês. Não vai demorar muito para me trazer a parte 2 desse jogo. Bom. Depois a gente se vê.